Na moral, olha isso, o cara tá tocando bateria com uma baqueta invisível. Será que esse negócio funciona mesmo? As duas baquetinhas, uma caixinha de som, olha só, dois sensores aqui. Bom, olhamos aqui e parece que a gente entendeu tudo, Ramon. Colocamos o banquinho da minha batera aqui, vamos ligar aqui as baquetinhas brabas, olha lá. Olha só, R, bass, meu chinelinho, hi-hat, L. Olá, tudo pronto, conectamos numa caixa de som um pouco mais alta. Ó, ó. Bom, agora só falta alguém que sabe tocar bateria de verdade e tem uma pessoa perfeita. Olha lá, o Aspiro já fez umas aulas de bateria umas vezes, vamos ver se ele consegue desenrolar aí. Bora. Ó. Que da hora, meu chinelo. Tá testado, incrivelmente funciona, tá aprovado.